Música Aqui foi o lugar que eu nasci e me criei. Muito feliz em viver aqui nesse lugar, porque aqui foi onde eu criei meus filhos. Foi onde eu me criei, papai me criou, eu me criei aqui trabalhando na roça. E hoje não tenho ele, tenho, mas tem uma grande herança dele que ele me deixou, foi um cito de cano, um engenho, a casa que ele me criou. E hoje eu criei meus filhos, tudo aqui tem um deles formado, eu e minha esposa, ficamos aqui, só elas nasciam naquela casa ali, e eu criei eles tudo aqui. E me sinto muito feliz e orgulhoso, porque aqui é o lugar melhor do mundo que eu tenho para me viver. Para mim, se eu vivesse toda a vida aqui, era o meu prazer maior da minha vida, porque aqui é o lugar melhor que eu acho e o mais bonito. Não tem lugar mais bonito do que esse para mim, não. O lugar melhor que eu acho é esse, mais bonito e bom. Toda a vida eu gostei de trabalhar e acho muito bom o trabalho, nunca me fez mal, nunca doecido no trabalho, toda a vida eu acho bom, é trabalhar. Aqui a cana que nós produz, nós leva ali para o nosso engenho, faz o mel, a rapadura, o afinim e a batida. Quando nós estamos moendo, aqui é uma festa muito grande. O que eu acho bom é que o povo sinta, que o sabor é muito bom. Rapaz, no mundo, meu avô e meu pai me diziam que houve um tempo aqui que já houve uma epidemia dessa, que o povo enterrava ali na porta, tinha um quadro lá no cemitério que não podia outras pessoas se enterraram e nem ninguém ia para o amantejo. Quando morria, do jeito que morria, já botava lá, já enterrava. Aí agora está do mesmo jeito. Eu acho que voltou a época que meu avô disse. Eu acho que é um tempo muito triste, porque nós não poderíamos passar a noite de sangue, vamos fazer nossa fogueira, é triste. Mas tudo no mundo aparece. Eu acho que Deus e São Francisco do Canindé, Deus é quem vai proteger nós, para nós voltar o que era. É uma beleza se nós voltar o que era, poder fazer nossas coisas, poder fazer nossas festinhas, poder fazer nossa festinha de Santana tão bonita que é, nossa noite de São João, nossas coisas, nossos filhos poder virem, nossas famílias virem. Hoje a gente está sem poder, nem quase nenhum trabalhador. porque é difícil a doença, a doença é perigosa. Eu acho que a gente deve se resguardar no canto, usar a sua máscara, está em casa. Nós chamamos a máscara, que o beiradeiro não é nem ler, sabe? Mas acho que essa mascarinha é que tem por trás de nós, estamos protegendo. Até agora estamos bem, mas a gente não sabe. Hoje eu estou bem, mas fora de tarde eu não estou mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto